Senhoras e senhores, começa agora o programa Flecheira Reggae Show, o programa da verdadeira O campeão de Diá no Maranhão, a radiola da sequência flechadora, a vermelhona do reggae, Flecheira Reggae Show, oferecimento com domínio brilho dos netos, borracharia estrela e sereia moda Você está totalmente ligado na sequência do DJ Jorge White, o iluminado cordeus da Xanqueodete do Maranhão E de Zaz White, Zaz White, o respeitado do Brasil DJ Jorge White, Jorge White, iluminado por Deus DJ Jorge White, o iluminado cordeus da Xanqueodete do Maranhão DJ Jorge White, o iluminado cordeus da Xanqueodete do Maranhão Obrigado, na sequência do DJ Jorge White, o iluminado cordeus da Xanqueodete do Maranhão E nosso amigo Victor Ribeiro Mas é gaiado, eu tava fazendo aí não sei o que, eu fiz um vídeo não Epa, e quando eu olhei lá disse que é caboclo feio, aí eu olhei Victor Ribeiro Safado, rapaz Oi galera, estamos na live ao vivo, Neto Alves também ao vivo com a gente Hoje ele que fez o programa de Chiquinho Pedra, destaque Pedras É, que agora já tá desligado da empresa Itamaraty Já se desligou né Já, e agora é destaque até o barro Total, total Agora ele é total, total com o Victor né É, total, total Trabalhamos em nome de quem rapaz? Borracharia Estrela, sereia modas da minha filhota É, é Outra flecheira do som é 988-967-768 Vamos começar de pé, olha hoje tem live ao vivo hein Ao vivo É aí Anderson Banda uma hora pra falar aí rapaz Vamos lá só pelo da porta Beleza turma, boa noite, boa noite Bom começo de semana, viu? É, finalzinho do ano de 2020 Que ano delicioso Estamos já no finalzinho aí na contagem regressiva né É E também a galera aí já de bom gosto também tá na contagem regressiva aí Trinta e um e primeiro é tudo mais Trinta e um e primeiro Viu? A turma já na expectativa esperando aí a novíssima flecheira do som Pra comandar geral aí os dois dias Trinta e um e primeiro Vai comandar aí, pipoca aí Muita música na bagagem, muita mistura, repertório como sempre Atualizado aí, viu galera? É a música É a música Anderson Roots É é é Jajuaiz, Chiquinho Pedro e também Augusto Pabllo Vai comandar geral no clima E aquela E aquela Jajuaiz, já tá pronta? É? Tá chegando Tá chegando Calma, tá chegando Calma Quem é essa aqui que mandou É, vampira É Já começou aqui É pra cá Doido Rapaz, esse rapaz Acho que foi o A viagem É Não, só um Só um? Sábado eu passei com a minha A minha princesa Minha princesa Beleza Volta aí Volta, volta Volta Um chapéu de palha aqui, Vitor Olha aí, ó Vitor Por que tu tirou? Bonito É porque aqui não lhe pertence Rapaz, aquela fotinha lá tá show É, pois é Isso é que é Tem uma pedra aí no clima Isso é que é seu mal de açúcar Alô, Jorge Beleza Vamos começar o programa, né, Chiquinho? É, isso aí Vamos lá Então vamos botar pra pipocar Vamos botar pra pipocar Vamos, bora, bora, bora Vamos, bora, bora, bora Vamos tocar pedra Vamos lá Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Jorge White O iluminado por Deus Da champion DJ Do Maranhão DJ Melô de Barboel Escuta Aí A audiência subindo aí, ó Ô, Pedro Vamos lá, Vitor Bonito, segura Grande KK É nós, KK Abraça a galera de Campinas Grande Francildo Santos Curtido Cláudio Itamaradinho Tá curtindo também E tá curtindo também And I'm still reaching for you You'll shake me And you'll make me It's so crazy Vai comigo! Gerônimo Vieira Um abraço e a turma de São Paulo A galera curtindo A galera da Sampa Sampa Igarapaba Vitor Ribeiro Música Você está totalmente ligado Na sequência do digital O iluminado por Deus Da Champions É aqui e lá Tony Costa diretamente Vem do Rio de Janeiro, curtindo Um abraço meu irmão Valeu, aqui dá destaque com nós Todo mundo caracterizado aí, flecheira É o trem papai Vem aí Segura É, o sucesso É, o menú de quem aqui é bá? Barduel, Barduel Barduel, Barduel Mas quem é Barduel? Zy Fox Beleza Olha, um abraço especial Dona Ruth A sogra dele Vitor Ribeiro Chá, chá É sequência água sanitária Tá gostando da sequência Sequência água sanitária É É É Esse vídeo Deixa eu mandar aqui Onde é que é que é, rapaz? 31 estilo musical Haverá corrida de cavalo Ó, fala nisso Um abraço aqui, meu chegado Fernando Calma aí, rapaz Deixa eu falar aqui, da... A sequência aqui rapidinho Vem aí o encontro da Estilo Musical e a Freixeira do Som Lá em Axuí, o Bergui Campos Preparando um grande evento É, vai Sai dinheiro pra trazer num cofre Essas tuas rádio lá Então um abraço aqui meu amigo Fernando Que dia 31 vai tocar aqui Festa da Virada, ele não botou aqui o local Onde é que só o dia 31 Festa da Virada Haverá a corrida dele De cavalo Onde é que é o local Ah, na Figueirinha Ah, local na Figueirinha Muito bem, na Figueirinha Figueirinha, Figueirinha Fala Papito Ele é assim, um rifão aí de São Sebastião Um rifão online, com show de prêmios Entendeu, em benefício A Igreja Católica de Itapera É só pra falar com o Anderson Não é tu não antes, é o outro antes da paróquia Viu, 985079248 É só ligar pra ele Entendeu Ele recebe transferência bancária Depósito Pra ajudar com apenas 10 reais Show de prêmio Lá é online A rifa é online É Você fala com ele que ele vai mostrar os prêmios pra você Qual é o dia, pai? 2021 de 10 a 20 de janeiro Já tinha que o pé tá no Rambuá Exatamente É Um abraço, dona Ruth Dona Ruth No Parque de Biro Quem é dona Ruth? É a patroa? Mais uma sequência água sanitária Raimundo Pinto De Brejo Maranhão É, rapaz É o povo ligado Grande Jair Araújo Diretamente de atriz e dela Tá curtindo Dá um alô aí, DJ Josivaldo Rodrigues e Ney Aqui no trabalho No Zero Fruit No Rio de Janeiro Pronto É, e dona Wanda aí Curtindo aí, ó É, meu amigo Nós vamos melões Nós vamos dar a gente Falar nisso Quero mandar aqui um abraço A turma de São José de Ferre Sim Que eu fui lá Essa segunda-feira especial É, segunda-feira especial Fui lá com meu amigo Cristina Jardim Fazer uma sequência lá É, convidada especial Fui passear, né? A gente merece, né? Com certeza Aí, comemos aquele peixe assado Aquela coisa toda E... Uma coisa que eu achei lá A gente aqui na mídia, né? Passando lá com o Cristina Jardim Aí o terror Aí eu digo E aí, comércio Vai mandar um alô pra gente Aí eu fiquei aqui Não é que vocês escutam Eu estou na web Na televisão Olha aí Aí a televisão aí, ó Um abraço aí A Cosme e Damião Um abraço Eu não vou aqui Porque não dá pra gravar O tanto de gente Que o carinho da galera Que tem pela gente, né? Aí eu falei lá Da Floresteira do Som Que em breve vamos estar Por lá, né? Por lá, mostrando lá Porque... Nosso trabalho É, o nosso trabalho Muita gente lá falando Tinha que o Pedro, né? Eu estou na Floresteira do Som É, eu vim aqui Nós estamos aqui Essa é uma parceria Amanhã Nós pode precisar de alguém Pra... Exatamente Como nosso amigo foi lá Passear de Rosário, né? Estava passeando em Rosário Esse passeio Pois é É, tu tem Rapaz Essa é a tua casa Olha a tua casa Um abraço a Carlos Serra Diretamente de Pertioca, São Paulo Um abraço a dona... Dona... Ana Paula Dona Ana Paula Tá lá na casa? Tá lá na casa Ah, rapaz Está muito bem Muito bem, muito bem Ah, tem gente aqui Mandando aqui, ó Bom de pedra Vamos tocar pedra pra galera curtir Vamos tocar pedra Vamos lá Vamos tocar pedra Enquanto conversa é uma boa Vamos lá Conversar com o que? Eu estou mal vivo Vamos embora DJ Jorge White Oh, iluminado por Deus DJ Jorge White O Iluminado por Deus Da Champions De Jato Maranhão Oh, oh, yes Oh, oh, yes I wanna tell you This is not skin What I feel is real Oh, oh, yes Oh, oh, yes Você está totalmente ligado Na sequência com o DJ Jorge White O Iluminado por Deus Da Champions De Jato Maranhão I waited oh so patiently Cause I needed desperately Someone like you Oh, 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 oh Vamos lá, Jorge White Toca a sequência dualizada E o Iluminado por Deus You're the girl of my dreams Oh, oh, yes Oh, oh, yes I wanna tell you This is not skin What I feel is real Oh, oh, yes Oh, oh, yes DJ Jorge White Jorge White O Iluminado por Deus Da Champions De Jato Maranhão Nice, nice, nice Is the feeling Oh, yeah Nice, nice, nice Is the feeling Uh, uh, uh Nice, nice, nice Is the feeling DJ Ilha Pop Curtindo a nós Vamos lá, Ilha Olha o clima Diretamente da Liberdade Dias novidades de janeiro Tem feixeira do som agitando a galera de Icatu Na toca do Rio Com a festa das torcidas Um abraço a turma de São Vicente Ferre Curtindo a Baixão Lá em Guará O povo de Guará É São Pento Um abraço a Tiririca Veículos Tiririca Veículos Com a gente Lá em São Vicente Júlio Brau Filho da Prefeita É, meu Deus Lá em São Vicente Chiquinho Estou ao vivo Curtindo o Facebook Direto E garapava Eu e a minha esposa E a luz Seu amigo Zeca E o Réveillon Festa da Virada Em Bom Gosto Morros Dias 31 e 1º No Clube Beira Rio Em Bom Gosto Morros No Comando da Flecha Doura Do Brasil Uma pancada Depois a outra Pra galera Cadê a vizinha, a vizinha A vizinha faladeira Vamos lá Oi Tchau Basta José Zamora Costa Rica Curtindo Costa Rica A turma da Vini Braco Oi Estamos na live Live por cima Estamos na live Estragado Na live No aplicativo No aplicativo Vamos lá Eita garganta Alô Ele tá com o cabelo na garganta Galera da onde? Tatuava e catua A área de peso A grande Wilson O Oliveira mandando alô Pra o Wilson Abraço a turma de Itapera Maracanã O Oliveira O Ronaldo Oh darling I'll be so charming You're the one I love Oh girl I'm not a nada TJ Jorge White Oh don't you know You're my heart Está champion Deja Do Maranhão Oi Este é parceiro De é pra vida Morra Onde é o pezão E aí garotinho Ae Vambora Vambora Eu botei Eu botei Eu botei A hora e meia de voz Se inspirou Total Total E vai comigo Edmilson Nascimento Mandando alô Pra galera De São Mateus Maranhão Onde é a galera Do Rio Cadê A tua De Pertioga Galera de Maricá Rio de Janeiro Dando de Alisson Quase Vambora Laro Vambora 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 Galera Francisco de Assis São Benito Acorde Vamos lá De pedra Assim Vambora 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 O meu Deus, ó meu caro é exatamente... Assim. Oi, goberto. Amanhã eu vou trazer o melhor de Thelminha para cá, viu? A galera está pedindo direto. Uma das pedras que estão fazendo sucesso. Talvez essa pedra aí foi a pedra da... É o sucesso, né? Enquanto eu estava pensando que era a outra que eu vou tocar agora. É o Thelminha, né? Que está em primeiro lugar, viu? É só que está. terror acha que é paixão essa lá é mas já fiz uma pesquisa aí em primeiro lugar a Thelminha vou dar um prazer Thelminha amanhã viu a pedra ainda não roubou aqui nesse lado não é flecheira tem ai grande Franura Franura Minas Gerais Jones Araújo vamos tocar pedra pra galera o abraço é Dona Vanda é Dona Vanda é Dona Vanda rapaz é Patrônia dos Camões com o respeitado do Brasil vamos lá com o respeitado do Brasil Jones Wise um iluminado da Champions de Jato Maranhão vambora e vai beleza é nois ai um beijo um beijo na Vanessa Vanessa a linda oh Vanessa oh baby quando eu vejo essas coisas assim Jale 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 já é bonito sexta é quinta e sexta estaremos lá em bom gosto morro o 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 maranhas na igreja católica de São Sebastião em Itapera e Catu o 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